O que é isso? 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 Os diretores das unidades propositoras da homenagem. Do Instituto de Ciências Humanas e Letras, a professora Terezinha Maria Chef Pereira. Do Instituto de Ciências Biológicas, o professor Márcio Tavares Rodrigues. Nós gostaríamos de pedir a mesa para se sentar. O professor de Oliveira Costa. O major Antônio Luiz de Oliveira Pinto, representante do comando da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. O doutor Geraldo Guedes, representando o Egrégio Conselho da Santa Casa de Misericórdia. O professor José Carneiro Bondi, representando a Academia Mineira de Medicina. O doutor Ricardo Rodrigues de Lima, juiz de direito do Juizado Especial, representando a doutora Sônia Alvim, juíza diretora do Fórum. O senhor Marques Junqueira, representando o Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino. O senhor Mário Gomes Ferreira, representando o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Frei Alain do Porto de Menezes, representando a Fraternidade Dominicana. O professor Almir de Oliveira, representando a Academia Mineira de Letras. O professor e primeiro reitor dessa universidade, Moacirio Borges de Matos, fundador da UFJF. Gostaríamos também de lembrar as presenças do senhor José Raimundo Machado, do Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino, e Raimundo Alexandre Pereira, também do Instituto. Gostaríamos de agradecer todas as presenças, que são inúmeras aqui. Inclusive, estou vendo agora o vereador Odilon, que está aqui também, representando a Câmara Municipal. Ao Gabriel Gonçalves Rocha, Gostaria de agradecer a todos os presentes, são inúmeros. Classe artística presente, Diná Rocha. E também em especial, aos diretores das nossas unidades administrativas, assessores, coordenadores de curso, chefes de departamento, professores, técnicos administrativos, e também os alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, bem como todos os familiares e amigos do nosso homenageado desta noite. Temos a esposa do homenageado e pelo professor José Geraldo Teixeira, filho do homenageado. Obrigado. 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 Para dar início aos trabalhos, passamos a palavra a presidente do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, a professora Maris. A satisfação em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora declara iniciada a ser. Convidamos neste momento o professor José Carlos Rodrigues, vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras para proceder à leitura do parecer do Conselho Universitário que concede o título de professor emérito ao professor Mozart. Processo número 23071-00741-97-31. Concessão do título de professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Mora ao professor Mozart Geraldo Teixeira. Histórico. O presente processo propõe a concessão do título de professor emérito ao professor Mozart Geraldo Teixeira nos termos do artigo 70 dos Estatutos da Universidade Federal de Juiz de Mora e do artigo 86 do Regimento Geral. A proposição é escrita em conjunto pelos professores Antônio José Gabriel, então diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras, professor Otávio Luiz Franzoni, então diretor do Instituto de Ciências Biológicas. Posteriormente, o meu querido processo foi aprovado pela Igreja Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Letras e do Instituto de Ciências Biológicas por unanimidade. Mérito e parecer. Os documentos anexados foram as três e quatro de fora. No entanto, deve-se ressaltar não somente a profícua atividade acadêmica do Luiz de Professor, mas também a atuação profissional do professor Mozart, seu engajamento em favor da ética e da justiça, conforme a expressão dos signatários da proposta. Por tudo que contém o presente processo, a comissão especial designada por este egrégio-conselho em 30 de julho de 1998 é de opinião que a proposta de concessão do título de professor emérito ao professor Mozart Geraldo Teixeira deve ser aprovada, pois este é o reconhecimento que o justo professor indiscutivelmente faz juiz. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Juiz de Fora, 14 de agosto de 1998. Padre Jair Nisman, professor emérito da nossa universidade. Doutora Margarida Maria Salmão, de mais autoridades presentes, querido professor doutor Mozart, familiares e os senhores, meus senhores, confesso que quando fui convidado para fazer esta saudação, me senti um pouco assustado, não sou nenhum orador, vejo tantas batinas aqui que eu já desacostumei de batina, mas me lembrei que eu tenho pessoalmente um grande dever de gratidão ao doutor Mozart Teixeira. me explico. Se eu estou aqui, agora, como professor, ainda que inativo, eu devo a minha presença na Universidade Federal de Juiz de Fora a doutor Mozart Teixeira. Aconteceu da seguinte maneira. Quando a antiga família foi incorporada na universidade, doutor Mozart era professor de ética lá na família, mas também era professor de deodologia médica na faculdade de medicina, teve que optar por um dos dois cargos. Naquela ocasião, o seminário de floresta estava em crise, em busca de outros caminhos para os poucos formais que sobraram. Procurou-se uma brecha na cidadela da universidade. Foi, então, que o doutor Mozart, amigo nosso de longa data, e ciente do problema, decidiu de optar pela deodologia médica e de convidar para assumir a ética na facila a mim. Logo depois, a facila foi, então, incorporada na recuperação para o campus aqui, na universidade. A primeira coisa que eu pensei, quando soube que o doutor Mozart teria recebido o título de professor emédico, foi esta. Já vem tarde. Vem tarde porque as abelhas quase atrapalharam a festa. Veio tarde também porque eu, que entrei na universidade, graças a doutor Mozart e muito tempo depois, já tinha recebido este título bem antes. Mas a sabedoria popular nos consola, antes tarde, e também ao número crescente de livros, formando uma biblioteca particular respeitável. e foi aqui em Juiz de Fora que desenvolveu suas numerosas atividades como médico, professor e cientista. Como médico, assumiu a deodologia médica na faculdade de medicina, disciplina esta que depois foi lotada na faculdade de direito. E exerceu esta função até sua aposentadoria. Chefe ou vários departamentos e participou de várias bancas examinadoras. Como cientista, doutor Mozart foi sempre um grau de estudioso. Não foi só a medicina que o interessava. Fez curso de filosofia na escola dominicana de Frei Secundi, de teologia na escola do Verbo Divino. Membro assílio do Instituto Cultural São Tomás de Aquino. Co-fundador da faculdade de filosofia e letras. E radicalmente incompleta se não se ressaltasse sua humanidade sem o ser cristão. Ciência sem sabedoria é insípida. Não tenho a menor dúvida de que a grande fonte inspiradora de toda esta riqueza foi a fé em a sabedoria cristã. O Senado foi ao ponto de nas reuniões, não distante as limitações da sua saúde, foi um grande estímulo para todos e o CDDH agradecido-se alegre com esta homenagem tão merecida. A Congregação Redentorista se orgulha de contar doutor Mozart entre seus membros poblados. Mas, sobretudo, a Fraternidade Dominicana tem sido uma escola permanente de crescimento humano e cristão. Que proceda a leitura do termo de autógrafo do título de professor emérito ao professor Mozart Geraldo Teixeira e também proceda à entrega do diploma. Eu, a Arima Gabino Martins Salomão, reitora da Universidade Federal de Rio de Janeiro, em pleno exercício do cargo, na forma da lei do estatuto, tendo em vista a deliberação do egrédito do Conselho de Universidade, conforme consta na resolução 45-98, de 27 de agosto de 1998, outorna ao professor Mozart Geraldo Teixeira o título de professor emérito da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Passamos neste momento a palavra ao nosso ilustre homenageado professor Mozart Geraldo Teixeira. que o professor Mozart falará para ter maior conforto e sentar. Aplausos. 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 É dois meses que partimos com vocês desta homenagem, um gesto que certamente acorda no fundo da minha alma, uma centelha de vida deste professor. Que mais cheia dos 84 anos de vida, recebo a concessão deste título com muita emoção. E é muito difícil traduzir todo o meu agradecimento. Eu vi nascer esta universidade. Acompanhei de perto todo o processo de seu crescimento, de suas lutas e esperanças. Nesta altura da vida, eu posso afirmar para todos vocês que valeu a pena este nosso esforço. Temos hoje uma universidade que vai se apresentando no cenário nacional. E cada um de nós contribuí um pouco para que esta semente brotasse sadia e firme. Entrei nesta trajetória universitária com muita esperança e parafraseando o profeta com duas mãos e o sentimento do mundo. Temos todos os valores éticos, sem os quais não pode haver razão para viver. A ética foi a minha grande companheira de caminhada e sempre acreditei que nunca é tarde demais para se fazer ainda algum bem. Eu venho da medicina, mas sempre busquei ampliar o olhar. Desde cedo fui seduzido pelas ciências humanas e pela teologia. E estas me ajudaram a exercer minha profissão e meu magistério de forma diferente. Trenhei muitos caminhos em minha experiência universitária. Atuei na faculdade de filosofia e tive a honra de poder assinar a área de sua fundação e dos seus estatutos em novembro de 1945. Na tão querida família, tive alegria de conviver com grandes amigos e mestres. Prestei serviço igualmente nas faculdades de farmácia, odontologia, enfermagem e serviço social. Foi, porém, na faculdade de medicina, prediquei a maior parte de minha vida acadêmica. Se teve meu ingresso em 1952 como professor de teologia médica. O mestre dos motivos mais sombrios para o seu descrédito. Como o velho mestre sinta na pele os efeitos perversos da política. Muitas vezes a sobreviver com muitas dificuldades. Não é justo que depois de uma longa jornada de vida e trabalho os resultados sejam tão desfavoráveis. Devemos lutar contra esse estado de coisas sem, porém, em nenhum momento perder o sonho de nossa esperança no futuro mais humano e habitável. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Não adianta só clamar contra a escuridão. Antes, devemos procurar cada um de nós, de acordo com os meios disponíveis, acender nossa lâmpada, ou melhor, nossa lamparina, a fim de jamais retroceder na escalada, às vezes árvore penosa, em busca dos alcantilados culmes, onde fulgura os grandes ideais da vida humana pela tranquilidade e paz de nossas consciências. O Senhor da vida e a ponte da vida, aquele que nos brindou com um tom precioso e gratuito de sua autocomunicação, e que, ao se dizer de forma humana, disse também quanto significamos para ele misteriosa e infinita divindade de cada vida humana. Estamos para celebrar o Natal. Ele não consiste apenas numa bela festa, mas que indica para cada um de nós a importância da acolhida desse Deus, esse dom de Deus e um incentivo para que ele se torne real em cada um de nós. A alegria de toda esta travessia com quem partilho a alegria de uma convivência de 59 anos, Sua presença amiga, seu carinho e ternura Foram esteios fundamentais na dinâmica de minha trajetória Nessa comunhão vieram os filhos E tantos filhos Com eles aprendi a importância de manter sempre acesa A chama da juventude e da musicalidade O olhar vivo de quem está sempre à espera Das surpresas da história Vejo com alegria que o meu facílio pelo magistério Encontrou nele sacolhida E muitos assumiram este bastão também na universidade A cada um de vocês, colegas de magistério Vai igualmente o meu sincero agradecimento Ao Padre Jaime, companheiro de tantas jornadas Pelas palavras amigas e carinhosas E a todos os professores, funcionários e alunos Que continuam nesta caminhada E que com empenho e trabalho Contribuem para o enriquecimento E a afirmação da vida E a afirmação da vida Nesta universidade Continuem sobreviventes Continuam sobreviventes Nesta nobre e bela tarefa de ensinar E aprender A alegria deste dom Que recebi de vocês Cortarem comigo Nestes próximos detalhes De minha vida O meu sincero E profundo Agradecimento Aplausos 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 Amém. 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 Nossa mensagem de amizade sempre. Autoridades, senhoras e senhores. A minha missão aqui é trazer uma homenagem do Instituto São Tomás de Aquino, delegada pelo presidente Wilson Cid, que por motivos de força maior não pôde comparecer. Estou trazendo aqui o doutor Mozart, meu amigo e companheiro do Instituto São Tomás de Aquino e na fraternidade leiga dominicana. Uma placa que vai acompanhá-los e queremos que ela seja a nossa presença durante a sua vida. A placa esta que tem o seguinte teor. ao professor Mozart de Cheira, emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora, a homenagem dos confrades do Instituto Cultural São Tomás de Aquino. Juiz de Fora, 18 de dezembro de 1998, campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aplausos. 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 Temos o prazer de chamar agora a senhora Maria Lucia Couto Teixeira, filha do professor Mozart. Batista Central de Juiz de Fora da Muratina R$$$$$$". Magnífica reitora, pesados professores, professoras, alunos, alunos, senhores, senhoras, demais autoridades. Tomo aqui a palavra para falar do e para o meu pai. Neste momento em que ele recebe o título de professor e emérito. Assim farei com uma linguagem um pouco diferente da acadêmica a que estou acostumada. É como se eu quisesse traduzir palavras por gestos de carinho. Um abraço com que sempre eu e meus irmãos fomos acolhidos, sua generosidade e amor. Diz Otávio Paz, cinzenta é a teoria, verde é a árvore da vida. Sentei um dia na escrivaninha de sua biblioteca, lugar tranquilo, onde inúmeras vozes estão impressas em livros, recortes de jornais, cartas, fotos, muitas lembranças. A princípio eu exitei. Este lugar parece um templo onde ele passava horas durante noites, madrugadas. Era o momento que ele tinha para ler seus jornais, cortar seus artigos, ler mais um livro novo entre os muitos que ele adquiria nas livrarias da cidade. Ou mesmo uma raridade trazida de um selo. Leitura sempre foi seu passapendo favorito. Logo me ajustei na sua antiga cadeira de madeira, com almofada estampada e braços para apoiar. O que passou em mim naquele momento foi um prazer de estar ali no mesmo lugar, no cantinho dele. A mesa tem um livro por cima, de onde se vê fotos da família, da Grécia, da Praça de São Pedro em Roma e diversos trechos recolhidos de místicos ou mesmo da Bíblia. Abaixo da foto dele, com a minha mãe, tem um cartão com letras manuscritas que diz Estes anos, que se pareceram dias, tão grande era o amor que os unia. Ao lado, foto dos filhos, os pais, os irmãos, entre eles, o Rocine e a irmã monja, Penetitina. Suas leituras sempre foram de uma grande diversidade, desde os clássicos até os contemporâneos. Abrangendo medicina, filosofia, literatura, sociologia, pedagogia, psicologia, antropologia, etc. Mas sua paixão está bem estampada nas estantes onde se encontram livros de teologia. Esses são muitos e demonstram sua amplitude temática. Dos tradicionais, como a Bíblia, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, aos modernos da teologia da libertação. Esses últimos, fruto das conversas com o filho teólogo e a participação na ação católica, amnistia... A Bíblia, Santo Agostinho, aos primos de teologia da libertação. A Bíblia, Santo Agostinho, aos primos de teologia da libertação. Mãe 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 Mã